com duas amigas que eu tenho. A gente tem um trilho aí por um caminho bastante legal de duas biomédicas com histórias do início bem parecidas e depois cada um seguiu um rumo, né? E de lugares bastante diferentes, né? Eu estou aqui em Santa Tereza. Vou começar pela Tamires. Tamires, onde é que você está? Olá, tudo bem? Boa noite. Eu estou no interior do Mato Grosso, em Colíder. Legal. E você, Pamela, de onde que você está falando aqui com a gente? Eu estou falando da Irlanda, na capital, em Dublin. Ah, legal. Olha só. Fico muito feliz de vocês terem aceitado o nosso convite, de estar participando aqui com a gente, falando um pouquinho dessa profissão que a gente escolheu ou dessa profissão que a gente acabou sendo abraçado e escolhido, né? Para estar atuando. A gente sabe que é uma profissão que a maioria das pessoas vem em busca em função de N motivos, né? Daquele que queria fazer um outro curso e acabou fazendo biomedicina ou aquele que queria trabalhar num curso de saúde, mas não queria tanto mexer com as pessoas e quer focar mais no diagnóstico. E, na verdade, é uma profissão que abraça muito, na verdade, pela quantidade de áreas que a gente tem para atuar, que dá para a gente se moldar dentro da profissão. Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está aqui chegando para a gente. Aos pouquinhos eles estão entrando aqui. Tá? Vamos lá? Pode ser você, Tamir, se apresentar primeiro? Claro. Olá, boa noite a todos. Bom, meu nome é Tamiris, eu sou biomédica há 10 anos, né? Comecei na biomedicina, fui diretamente para o mestrado, então sempre quis, a minha paixão sempre foi laboratório. E, estando no mestrado, a gente ia acabar trabalhando dentro do laboratório e fazer iniciação científica, em pesquisa. Então, sempre fui apaixonada pelo cheiro do laboratório. E decidi, como eu gostava muito de estudar, eu decidi, na época, entrar para o mestrado. E entrei no mestrado, mas sempre com um pezinho na análises clínicas. Sempre, nunca deixei análises clínicas. Então, acabei fazendo os dois no mestrado e atuando em laboratórios, né? Laboratório particular, depois fui para o laboratório público. E, quando terminei o mestrado, fui para a área da docência. Mas nunca deixei análises clínicas. Até que um dia, né? Minha vontade era tão grande de estar dentro das análises clínicas, que eu decidi sair da docência e acabei sendo empreendedora biomédica, né? Abrindo o meu próprio laboratório e atuando no interior na análises clínicas, que eu sou apaixonada. Então, assim, eu fui por vários caminhos, mas sempre com análises clínicas ao meu lado. E até que chegou um momento que eu falei, ah, eu só quero análises clínicas, me dedicar diretamente ao laboratório. E essa onda de ser empreendedor no Brasil está muito grande, né? Essa questão de que, ah, eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria trabalhar para mim. Então, eu vi uma oportunidade, né? Já que o interior é muito deficiente, a questão de laboratórios nos interiores. Então, eu falei assim, é o meu momento. E eu casei os dois. A paixão pela análises clínicas e a vontade de entrar nesse mundo novo, que é o empreender, né? Que está, não sei se, não vou te dizer que está na moda, mas todo mundo está querendo ter algo seu, sabe? Algo próprio. E aí, eu falei que era o momento certo. E hoje eu estou atuando na análises clínicas, mas sendo minha própria chefe. Ah, que legal. Isso é importante, né? Quando você quer muito aquilo, você tem uma paixão por aquela determinada área, e aí você começa a se realizar naquilo que você está pretendendo. E a sua história, Pamela, foi parecida ou totalmente diferente? Nossa, completamente diferente. É muito bonito de ver até a Miriam falando assim, encher na boca para falar de laboratório. Na verdade, eu comecei, eu, Pamela, biomédica, me especializei em estética. Mas até me especializar em estética, também foi um dos caminhos diferentes aí que eu tomei. Entrei para fazer a biomedicina, simplesmente por gostar da área da saúde. Achei para o laboratório, pelo contrário, eu não me via dentro de um laboratório. Já viu isso? Fazer a biomedicina e não se vê dentro de um laboratório? Eu. Mas eu queria atuar na área de imagem. Eu achava bem interessante atuar na área de imagem. E eu não lembro se vocês lembram também disso. Vocês lembram disso? Que eu trabalhava com imagem na época da faculdade? Sim. E eu gostava de atuar na área de imagem. Gostava muito. Mas em 2011, surgiu a biomedicina estética no Brasil. E foi quando eu parti para essa área e me apaixonei. Me apaixonei muito, 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 porque daí eu saí realmente de dentro de uma sala, e fui diretamente lidar com o paciente, conversar com o paciente, conhecer o paciente. E eu vi que era isso que eu queria, que eu realmente gostava. Eu me identifiquei muito. Hoje, eu atuo na minha área aqui, na Irlanda. Também sou empreendedora. Tenho a minha clínica de estética aqui. Tenho duas biomédicas que trabalham aqui comigo. Especialista em estética. São maravilhosas meninas também. Cada uma de um canto. Uma do Paraná e a outra do Rio de Janeiro. E é isso. Eu estou trazendo a biomedicina estética para a Europa, porque na época que eu consegui minha qualificação, até então, não tinha biomédica atuando aqui na Europa. Então, eu sou a primeira biomédica com qualificação aqui na área de estética, tá? Existem biomédicos aqui atuando na Europa, mas na área de análises clínicas. Eu não sei se eu devo dar continuidade agora. Eu só espero você, Vitor, perguntar. Eu posso estar falando um pouquinho da biomedicina aqui na Europa também. Como funciona? Vamos já. Daqui a pouquinho, a gente vai deixar um pouquinho aqui para a gente verificar. A gente já fala rapidinho sobre isso. Uma coisa que eu gostaria para quem estivesse, para quem está nos assistindo, ou para deixar gravado para quem for assistir depois aqui para nós, é justamente isso, né? A gente está vendo duas mulheres jovens empreendedoras do curso de biomedicina. Coisa rara hoje em dia. E é isso. E vocês são muito exemplo, né? Porque a maioria de quem participa do nosso curso, a maioria é mulher. E vocês são exemplos do empoderamento feminino que está se passando hoje. E aí, como vocês se enxergam? Vocês se enxergam exemplo também para novas biométricas aqui? É, assim. Eu vejo que a gente acaba sendo exemplo pela procura, né? Muitas pessoas procuram. Como é que eu estou na área? Como é que eu tenho vontade de sair do Brasil? Como é que você conseguiu? Então, até então, você não tem essa noção, sabe, Vitor? Você só começa a ter essa noção quando você começa a ver as pessoas te procurando e você começa a ver o quão você está ficando conhecida fora. Porque, assim, a gente está aqui. Aqui é o mundo que eu estou vivendo. E o Brasil é outro mundo. Ou seja, quem está no Brasil não sabe o que está acontecendo na Irlanda. E quem está na Irlanda, a gente meio que se perde do que está acontecendo no Brasil. Então, acaba que eu falo que é mundo diferente. E você, Tamiris? Acho que a câmera da Tamiris travou. Travou não. Eu que estou matando a saudade da Tamiris aqui. Ai, que mentira. Então, mas em questão de ser exemplo ou da questão de ser empoderada, né? De ajudar as mulheres. Na área de análises clínicas, a mulher é muito forte. Então, eu tenho em vista que a biomedicina, a mulher na biomedicina, ela é muito forte. Nós temos vários exemplos de mulheres biomédicas que estão em frente de várias pesquisas. É comum a gente ver mais mulher biomédica em frente de grandes pesquisas do que homem. Como a biomédica que sequenciou o vírus do Covid-19, que é biomédica aqui no Brasil, em 24 horas, né? A biomédica, esqueci o nome dela agora, que é de Harvard, que está à frente da pesquisa da HIV. Ela é brasileira, biomédica. Então, a gente tem várias mulheres fortes na biomedicina, na análises clínicas. Na análises clínicas, na estética. Na estética, você fala em estética, você pensa logo numa profissional mulher. Então, ela tem... Hoje, a biomedicina é muito forte para as mulheres, né? Só que, em questão de ser empreendedora, isso já é uma questão diferente para a mulher biomédica. Ser empreendedora, abrir uma clínica. Ser empreendedora, abrir um laboratório. Ser empreendedora... Agora, atualmente, pode ser empreendedora, abrir uma clínica de vacinas, né? Que está agora... Nós podemos abrir, né? Culturamente, se Deus quiser. Em Colídera, Mato Grosso, nós teremos. Então, assim, agora nós podemos abrir uma clínica de vacinação, né? E isso é muito legal. Só que, em questão de ser empreendedora, ainda é um lado muito forte masculino. Então, a gente sente que as mulheres sempre vêm perguntar para a gente nessa questão. É difícil ser empreendedora? É difícil administrar? Porque a gente sempre tem um lado que a gente sempre pensa mais no masculino, em questão de ter um próprio negócio. Então, nessa questão de ser biomédica, para a área de atuar, ser uma profissional na parte de estética, na análise clínica, nós somos bem fortes. Mas, em questão de ser chefe, de ser o chefe, a mulher ser chefe, na biomedicina é um pouquinho mais difícil a gente encontrar. Então, por isso que eu tenho orgulho das pessoas, as mulheres virem perguntar, ah, eu queria ter essa coragem, ah, eu também queria abrir, apesar que eu tive muita ajuda da minha família, né? Para poder abrir. Mas, assim, então, mas quem teve a ideia e meteu a cara, a tapa, né? Foi eu. Então, assim, eu tenho orgulho, né? de toda essa trajetória e mulheres virem querer abrir negócios, abrir laboratório, clínicas e perguntar como que foi, se vai dar certo. Então, não tenham medo, a mulher só está ganhando cada vez mais o espaço. E as coisas têm que melhorar. Não, eu falo, né? Que a gente fala, essa conversa é importante, porque a maioria do curso, principalmente aqui na nossa instituição, na ESFA, é de mulher, né? Mas a oportunidade está para todos, né? Para homem e para mulher. A ideia é que congregue toda, ambos, né? Os gêneros, homem e mulher, na atividade da profissão da biomedicina, que ela é aberta para vários campos. Não tem um campo específico, dependente, né? E é justamente essa a questão. E isso deixa a gente muito mais tranquilo nesses processos, porque a primeira coisa é biomedicina, é biologia, não é medicina, não é biologia. E você vê que é um curso novo, a gente está fazendo, já fez já 54 anos, né? De biomedicina no Brasil. E o intuito aqui da profissão não é somente a gente divulgar a profissão, não é só também divulgar a instituição, mas entender que essa profissão, ela se faz necessária, ainda mais o tempo que a gente está vivendo hoje, da pandemia. Então, eu brinco, e até converso com alguns alunos, em que a biomedicina hoje está tendo um retrato que a gente não tinha até um ano atrás, dois anos atrás, um pouco, o que a gente conhece, o que a gente está, da nossa profissão. Eu queria ver se vocês enxergam isso também, se vocês estão vendo o aumento do profissional biomédico, não só na Irlanda, que é uma realidade, e aqui no Brasil, quem começa a se habilitar é responder para nós. Vai, Pana. Bom, eu vejo assim, aqui na Irlanda, o biomédico, ele é muito respeitado. Isso que é uma coisa, assim, que eu fico apaixonada nesse país, porque aqui eles sabem o que o biomédico faz, eles sabem o que o biomédico, quando eu chego e falo assim, as pessoas perguntam, o que você faz? Sou biomédico. Nossa, você é muito inteligente, né? Eu falo, ok, me dera, né? Nossa, mas biomédico estuda muito. Então, assim, eles têm um olhar diferente para nós. E aqui a gente ganha esse respeito, sabe? Coisa que ainda no Brasil, por ser um curso relativamente, falando, novo, muitos ainda não conhecem, ainda tem aquela desigualdade entre as classes de profissões, né? Por falta de conhecimento, do tal ouvir falar e não procurar saber, né? Realmente. Mas uma coisa que me encanta muito aqui é isso, que eles sabem o que é biomedicina, tem essa diferença, um biomédico aqui na área de laboratório ganha-se muito bem, ganha-se muito bem mesmo, sabe? As pessoas são respeitadas e principalmente quando fala assim, ela está na frente, faz pesquisa, aqui a gente, somos vistos como médicos cientistas. Então, assim, se eu quiser fazer atual na área de medicina, que mesmo sair da área de laboratório e ir para a medicina, eu faço, só concluir quatro anos de estudo, que é a área mais... Você faz uma complementação da carga horária. Complementação de carga horária somente de quatro anos, porque aqui a gente é considerado um médico cientista, o que é muito bonito de ver, muito bonito mesmo. Você vê uma valorização da profissão aí no caso, né? Muito, muito grande, muito grande. Entendeu? E aí você faria... Quem fosse para ir, faria essa complementação para sair com essa parte do diploma. Para quem fosse fazer, né? Exato, porque aqui a gente fala... Mas quem não quiser, por exemplo, ficar permanecer na área de... Pode falar, desculpa. Aqui tem um campo grande, igual no Brasil. A área de biologia molecular, a área de hematologia, microbiologia. É igual no Brasil nesse campo, muito parecido. O que eu não vejo que aqui tem é a área de imagem. A área de imagem não chega a ter aqui para biomédico. Mas na área de laboratório, tudo inclui. E a diferença é que a gente tem o médico associado. Como que é o médico associado? É uma pós-graduação da biomedicina aqui no país. Que você faz tudo o que o médico faz na área de consulta, porém você não assina. Olha que legal, que a gente fala que é o que existe. O que existe é o suficiente. Que é uma pós-graduação. Então, assim, é um diferencial para quem gosta também de lidar diretamente com o paciente. Então, assim, o campo é parecido com o do Brasil. Porém, para você atuar aqui, para você fazer a transferência, ou você vem contratado do Brasil, né, por algum laboratório, para você atuar aqui, ou você aqui, além de qualificar os seus certificados, você tem que fazer o teste de nível de inglês. o IELTS que tem que ter o nível 7. Passar na prova. O mínimo para você poder estar atuando no laboratório aqui. Porque eles pensam que se você vai lidar com pessoas, vai trabalhar com... Você tem que entender bem o inglês para eles poderem te contratar. Entendi. Itamires, e aqui? Como que você vê a atuação do profissional de biomedicina aqui no Brasil? Olha, Vitor, a biomedicina, ela cresce cada vez mais as áreas de atuação, né? Eu acho assim, é um curso muito amplo, tem muitas opções, tem crescido, está crescendo cada vez mais a área da pesquisa científica, nós estamos vendo que estão abrindo vários institutos particulares, que estão abrindo as portas para fazer pesquisa, para financiar determinadas pesquisas. Esses institutos, eles não estão associados diretamente com o Estado ou com o governo, são instituições privadas, igual o Butantan, né? Então, a gente está vendo, assim, essa demanda, essa procura, justamente agora, esse interesse de abrir novos institutos por causa da produção da vacina, né? Então, que vai ser patenteado, e você compra, e você produz, né? Então, aqui no Brasil não tem uma quantidade, a vacina vai depender muito das instituições do governo, né? As universidades públicas, né? Como federal, estadual, e algumas até particulares que têm laboratório suficiente para poder ajudar na produção dessas vacinas. Então, hoje o Brasil viu que é necessário abrir mais instituições particulares, institutos, que possam trabalhar nessa pesquisa e desenvolver novos medicamentos, desenvolver a vacina para distribuir na quantidade, né? Para todo o Brasil e para o mundo. Então, quem vai fazer todo esse, trabalhar com toda essa nova demanda que está vindo no Brasil, preferencialmente é o biomédico, né? Então, o biomédico vai estar, tem a crescer mais, justamente por essa necessidade nova que veio e surgiu depois do COVID. Produção dos medicamentos, produções de vacina, novos estudos para novas vacinas ou novas terapias. Então, quem vai estar atrás no laboratório fazendo os testes vitros, preferencialmente é o biomédico. Então, essa parte tende a crescer cada vez mais. E a parte da imagem que o biomédico hoje, nós temos vários profissionais que são técnicos, né? Em imagem. Só que existem empresas que dão preferência em contratar biomédico, né? Para poder estar atuando na parte da imagem. Então, hoje o biomédico meio que entrou e dominou a imagem, né? Preferencialmente a maioria dos laboratórios de imagem contrata apenas biomédico. Então, é uma área que sempre vai precisar do profissional biomédico, né? Além também da docência. a docência, o biomédico é um dos principais profissionais contratados para dar aula. Justamente pelo currículo amplo das disciplinas na área da saúde. Até porque nós carregamos isso desde a sua formação. O curso surgiu para formar professores para dar aula para cursos da saúde. E a gente vai permanecer com isso até sempre. Ou seja, o biomédico, ele é um dos principais profissionais para lecionar, para estar na docência para todas as áreas da saúde. Então, a gente continua forte nesse ramo também. Estética. Hoje, os grandes pessoal do biomédico esteta aqui, tipo, são biomédicos fantásticos que dão um curso. Tem o Tiago Fontanini que é um biomédico esteta super conhecido que dá aula em Miami, dá aula nos Estados Unidos, vai para fora. Então, a biomedicina estética está tomando uns de exemplos para vários, até para outros países. E principalmente esse biomédico super conhecido na parte da estética, ele dá curso para farmácia, enfermagem, justamente pelo seu leque de conhecimento. Então, o biomédico está dominando essa área também. Então, vivendo todo esse contexto do crescimento, a biomedicina hoje é um dos principais cursos a serem de crescimento no Brasil. Acredito que, acho que foi ano em 2018 que a gente estava em sexto lugar no Brasil. Sim, acho que era. Em 2018, alguma coisa assim. Então, mais para frente, a gente vai ser um dos principais cursos, ainda vai ser um dos principais cursos, com certeza, e tende a aumentar cada vez mais a nossa área, está muito em expansão. a gente, esse ano, a gente tem uma nova habilidade, habilitação, vamos dizer assim, habilitação. A gente tem uma nova chance, uma oportunidade de crescer, de empreender, de fazer coisas diferentes, que é clínicas de vacina, de estar à frente da vacina. Isso é muito importante para o biomédico. É uma nova área e tem muito para crescer. A gente viu a questão, a importância, depois dessa vinda do COVID, a importância de vacinações, a gente está sempre ouvindo a importância de uma clínica de vacinas e a gente está à frente disso, é muito importante. Eu vejo que a gente pode crescer cada vez mais, principalmente nessa área nova. Então, quem está na biomedicina, escolheu certo e só ficar de olho nas opções do mundo, as opções que estão surgindo para se gostar, fazer o que gosta, que é sucessos com certeza. Isso é uma coisa bacana que você está falando e a gente vai aprofundar daqui a pouquinho mais sobre isso. São duas visões da profissão que a gente tem de duas profissionais biomédicas que optaram por áreas diferentes, mas que estão aqui mostrando o que elas conseguiram. Vai muito também do esforço de cada um ou vocês acham que também o apoio sempre fortalece naquilo? No caso da Pâmela, por exemplo, o que te motivou a ir para esse lado, para ir para a Irlanda e estar em outro país e exercer a sua profissão? Eu vim arrastada. Meu esposo falou se você não for, você fica. Eu estou indo. Meu esposo, ele é piloto e ele precisava do inglês. Então, ele precisava vir para cá e eu vim com ele sem como escolher. Tive que vir. Mas as coisas para mim foram acontecendo aqui. Eu nunca me imaginei sendo dona do meu próprio negócio. Nunca passou isso pela minha cabeça. mas meu esposo me motivou muito, me ajudou muito nesse sentido e ele sempre falou não, aqui, aqui nesse país aqui, eu ou você vai empreender. A gente não vai ficar os dois trabalhando como empregado, não. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. E eu comecei pequenininha e eu fui cada ano mudando, mudando, crescendo para chegar hoje na tão realizada clínica que eu queria. Agora, a partir de 2017 que eu comecei a sonhar, que eu cheguei em 2015, como eu falei, nem imaginava estar aqui. E meu esposo, simplesmente com 15 dias, me falou assim, ó, vamos lá, alugou uma sala já para mim, você já vai começar aqui e a gente dá um jeito de pagar e me enfiou dentro de uma sala e isso foi acontecendo. Porque se fosse eu chegar, vindo do país, a gente começa, converte o euro. É uma loucura. Você fala, meu Deus, pagando tudo isso. Você paga 10 euros numa refeição que é, vamos dizer assim, um PF no Brasil. Seria 10 reais no Brasil. Para nós, 10 euros. É isso. Mas quem chega aqui e converte, nossa, 10 euros no prato feito? Meu Deus, essa loucura. Não. É porque eu acabei de chegar, vamos dizer assim, estar convertendo. Naquele momento, era assim que eu me via. Falei, meu Deus, e como? Não, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. É assim mesmo que a gente começa. Então, eu tive muito incentivo do meu esposo para abrir o meu pequeno negócio. Mas, um ano depois, eu simplesmente fui aqui no órgão que é onde abre as empresas com uma amiga que ela me ajudou, não falava muito inglês, e ela foi comigo e eu preenchi uma ficha lá e falei, vou tentar abrir uma empresa. Vou ver como é que vai ser esse negócio aqui. Se precisar do inglês, eu não sei como é que vai ser, mas vou tentar. Aí, preenchi a ficha, cheguei lá no balcão, dei meus, meus, minha ficha preenchida para eles, eles simplesmente olharam minha cara e falaram, devo ter cara de europeia, até hoje eu falo, porque o cara só olhou para minha cara e me deu um catálogo assim, tá aqui, se você quiser contratar um contador, você pode, se você não quiser contratar um contador, tá aqui, eles dão uma caderneta para você fazer a sua própria contabilidade, te ensinando, tipo uma pochila, como você faz a sua contabilidade. E o microempreendedor aqui, que é a que a gente fala no Brasil, de pequena empresa, a gente tem dois anos de carência para pagar imposto, a gente não abre uma empresa e já começa pagando imposto, a gente tem dois anos de carência. A Tamiris agora quase abraçou você, agora. Oi? A Tamiris quase abraçou você, Nossa, gente, porque eu tentei abrir uma empresa no Brasil, eu tentei antes de vir embora, eu tive que alugar um lugar, eu cheguei, dá entrada nos meus documentos, eu fiquei oito meses para tirar um alvará, entendeu? E não deu certo, foi quando a gente veio para cá, e quando eu cheguei em casa e falei assim para o meu esposo, abri uma empresa, ele, como assim, oi? Eu falei assim, está aqui o papel, abri a empresa, Pâmela, você é doida, como assim que você conseguiu isso? Não sei, abri a empresa, está aqui, o documento. Então, assim, foi a partir daí que eu falei assim, não, eu posso, até então a gente não consegue ter essa visão, não é verdade, Tamires? É, Tamires para dizer, até enquanto as pessoas estão falando, não, você vai, você consegue, a gente não consegue se ver, mas a partir do momento que a gente vê o papel na nossa mão, vê as coisas acontecendo, a gente fala, nossa, quem diria, eu dono meu próprio negócio, e nisso, depois as coisas vão acontecendo, parece assim que tudo vai fluindo, sabe? E você começa mais a ter interesse para saber sobre mais empresa, como empreender, o que você deve fazer, como você deve agir, as coisas vão acontecendo. E você, Tamires, essa parte de abrir sua própria empresa, seu próprio laboratório, dentro da área, que foi fácil assim, igual? Não foi, foi assim, foi um pouquinho mais questão burocrática, porque aqui no Brasil, a vigilância sanitária, a Univisa, a vigilância sanitária, eles são muito exigentes. Então, aqui, primeiro, você tem que ter o alvará do local, o alvará de localização, depois o alvará de funcionalamento, o alvará sanitário e o corpo de bombeiros. Então, assim, o alvará sanitário é dois mil reais por ano, o alvará de localização é mais trezentos e pouco, o alvará de funcionamento e mais trezentos e pouco. Então, assim, é todo ano, o alvará sanitário é dois mil reais, todo ano, é certeza, tem que ir para quase dois mil reais de sanitário. E, mesmo assim, às vezes, eles implicando com o tamanho, com o tamanho da Cuba, com o tamanho não sei o que, então, eles sempre no pé. Então, a questão, no Brasil, essa, a vigilância, ela se está muito em cima. Muito burocrática. Muito burocrática. Acho que o valor desses alvarás, eu acho muito caro. Sabe, um alvará sanitário, você pagar dois mil reais por ano, é muita coisa. Não, eu acho muito caro. Então, a questão burocrática, né, que foi um pouco, demorou muito, nós demoramos mais de um ano para poder abrir, mesmo com tudo bonitinho, tal, mas os bombeiros implicaram com muro, com o tamanho de muro, que tinha que ter, não ter, então, várias, que era assim, daqui a um mês eu volto. Eles iam lá e falavam, ó, eu quero uma porta aqui no fundo. Daqui a um mês, eu voltava. Olha, eu quero isso aqui. Daqui a outro mês, então demorou muito para a gente abrir, por conta dessas implicações burocráticas que o Brasil tem. Era para ser mais fácil, porém, como é a área da saúde, eles implicam mais. Então, foi mais difícil. É, existe essa situação, né, para a gente, como profissional biomédico, a gente, como a Pabla falou, começa pequenininho, mas chega um momento em que você quer ter algo que é seu. Eu acho sempre isso benéfico, ainda mais para uma profissão que permite que a gente consiga fazer isso, né, porque nada vem fácil para nós, né, então, a determinação, a busca, a vontade, e aí tentar se adaptar nas nuances, no caso da Pabla, né, que mudou de país, e ter que empreender, e utilizar da profissão que ela tem, da expertise que ela tem, e empreender em outro país, você montar um laboratório, sabe, nova ainda, né, Tamiris? E isso é muito bacana, e isso é exemplo, é inspiração. Eu estou vendo aqui no bate-papo, a Lorena mandou, falou que saudades de todo mundo, beijo para a Tamiris e para a Pâmela, vocês arrasam, são as melhores. Beijo, Lorena! Dezembro, eu estou aí. Então, assim, isso é muito legal que a gente vê, a gente vê também uma outra situação. É uma profissão que permite que a gente faça muita coisa, a gente tem aí, muito se discute se é 28, 30, 34 habilitações, áreas que a gente pode estar trabalhando, e eu queria que você, Tamiris, falasse para nós sobre essas áreas, essas habilitações da biomedicina. Eu fiz biomedicina, eu posso atuar em quê? Vou deixar para escolher, ou depois a Pâmela complementa um pouquinho para a gente. O que você fala para nós das habilitações da biomedicina? Pode falar as principais ou quase todas? Pode falar as principais. É, as principais hoje, a gente pode, análises clínicas, que é um geral, só que dentro das análises clínicas, existem alguns laboratórios que a pessoa se torna RT específico de cada setor. Então, você pode desenvolver biologia molecular, por exemplo, trabalhar num laboratório de apoio. Quando você trabalha em análises clínicas dentro de um laboratório de apoio, como Hermes Pardini, DB, Fleury, que até a gente, eu tenho uma amiga que estudou comigo, a Juliana, ela trabalha no laboratório DB, ela trabalha no apoio do DB, ela trabalha na parte de imunofluorescência. e então você acaba sendo específica de cada setor. Então, para ser específico de cada setor, você tem que estar naquela área e fazer até uma especialização, como a hematologia, então você ser RP específico da hematologia, ter um conhecimento maior na diferenciação dos tipos de células do nosso corpo, principalmente para ajudar a diferenciar em casos de pessoas com leucemia, o que pode ser anilóide, linfóide, nós ainda não podemos confirmar, escrever porque é só o hematologista médico, mas com um profissional hematologista, um biomédico hematologista, ele já dá o direcionamento norte ali da presença de determinadas células, que às vezes um biomédico que trabalha na biologia molecular não vai ter a ciência total para poder diferenciar igual a um biomédico hematologista. Então, dentro da análise, clínica, a gente tem várias áreas de habilitação. Então, se você for trabalhar num laboratório grande de apoio ou um grande laboratório que diferencia especificamente cada biomédico para cada setor, você vai se tornar específico para aquilo. Microbiologia. Então, você vai ser específico. Quem trabalha na micro não trabalha mais nada na outra parte do laboratório, né, Lorena? Ou você pode mudar micro ou você pode mudar micro. Porque a micro é muito complicada, é muito complicada. Então, só quem está ali na área, você pode ser microbiologista, biomédico, microbiologista e atuar dentro de um laboratório específico neste setor. Hematologista, trabalhar na biologia molecular. Hoje, os grandes laboratórios, eles têm profissionais que só ficam na biologia molecular para fazer os testes de DNA, fazer a sexagem fetal, né, fazer o RT-PCR do COVID, né, que está em alta. Então, o fluxo, eu falei com o pessoal representante do DB, Diagnóstico Brasil, e ele falou assim, a gente está faltando profissional para ficar dentro da biologia molecular de tanta RT-PCR que eles estão fazendo. Então, é uma técnica de biologia molecular. Então, cadê os biomédicos aí que gostam da biologia molecular? Então, eles falam assim, a gente precisa, eles estão precisando de mais profissionais para dar conta. Então, você trabalhar na biologia molecular sendo biomédico, trabalhar na imagem sendo biomédico, né, trabalhar com os paredes, mano, eu acho que a Pâmela pode até falar melhor porque eu nunca trabalhei na imagem. Eu falei, eu nunca, eu só entrei no Malemar nem vi um outro aparelho só, nunca trabalhei. Então, assim, tem a imagem, né, e análises clínicas, a docência, pesquisa científica, produção de vacinas, agora, se é empreendedor, abrir uma clínica de vacina, aí é muita coisa. E você, Pâmela, para que a gente, a Tamir citou aí, a Pâmela, só para vocês terem, para quem está nos assistindo, só para ter uma ideia, aqui a gente está falando de três egressos de uma mesma faculdade, Pâmela e eu estudamos juntos na mesma turma, né, Tamir veio uma turma depois, Tamir é nossa caloura, e a gente, todos do mesmo estado, isso é muito bacana quando a gente passa esses dez anos e a gente está aqui ainda mantendo alguns laços e tentando trazer. A Pâmela, ela começou, ela falou que ela não queria se encontrar muito ali na análises clínicas e ela foi para a imagem, né, Pâmela? Foi, foi para a imagem. Trabalhou um pouquinho, como que foi essa experiência? Conta para nós um pouquinho. Eu trabalhei pelo período da faculdade, na área de imagem, gostava muito, eu mais digitava os laudos, porém eu não podia assinar os laudos, quem assina é o médico, mas eu gostava, já ficava na parte de digitação dos laudos e depois, como eu falei, na área de 2011, foi quando eu descobri a biomedicina estética e eu parti para a biomedicina estética, mas até então foi um caminho, eu falo assim que o bom da biomedicina é que ela tem muitas áreas, você pode escolher, hoje a gente pode escolher o campo que a gente quer partir para, né, estar atuando. No caso, quando eu entrei para o laboratório, eu vi que não queria o laboratório, fui para a imagem, gostava da área de imagem, porém não era a minha paixão. E aí eu fui para a biomedicina estética e eu me realizei, eu amo a biomedicina estética, sou apaixonada pela biomedicina estética. Eu estava falando para o Victor, eu falei, Victor, tem horas que o meu esposo fala assim, larga um pouco do seu estudo, dá um pouquinho de atenção aqui, que eu estou mais namorando a biomedicina estética do que o meu esposo. Eu vi aqui uma mensagem, Pamela, a Nayeli Gomes fala assim, vocês só estão me fazendo ter mais certeza que eu quero fazer, que eu quero isso, fazer biomedicina. Ai, que liga. Que bom. Muito bom. Então, assim, tem vários campos que a gente pode estar, que nem a Tamir, a Tamir diz, é apaixonada por laboratório. Isso é muito bonito de ver também, porque daí você vê que a gente pode atuar na área de imagem, pode atuar na área de laboratório, pode atuar na área de estética, então o campo é muito grande, muito, imenso. E a partir do momento que alguém que está no Brasil quer atuar fora do país, o bom também é que o biomédico no Brasil, além de estar ganhando força, está indo para vários países. Então, hoje eu já vi que tem biomédica, estética e biomédica na área de laboratório na Austrália, aqui na Europa, quase em todos os países já tem, já veio biomédica nos Estados Unidos, vim falar comigo, que está lá atuando também. Então, você vê que o brasileiro, ele tem essa visão de poder expandir não só dentro do país que a gente está crescendo como biomédicos, mas também de ir para fora, de conquistar outros países. E a gente está fazendo a diferença com isso, isso é muito bonito de ver. Ah, legal. Tem perguntas para a Pâmela? Pode, claro. A galera está falando na Irlanda. Então, a galera também quer, assim. Então, vai, pode perguntar. Então, eu estou encantada com o profissional biomédico na Irlanda e tendo essa visão de que a Pâmela está falando e como que está é reconhecido o biomédico, eu estou encantada. Pâmela, você como biomédica estética, existe algo que você pode fazer e é algo que você não pode fazer dentro da estética? Que é alguma lei ou alguma coisa da Irlanda? Tem. No caso, a aplicação com toxina botulínica, né? O famoso rótulo Botox. Para a área de atuação com toxina, a gente precisa ter um médico prescritor, porque somente médico pode prescrever aqui. hoje eu tenho um médico amigo meu aqui, inclusive ele é de Portugal, e ele é meu responsável, né? Na área da toxina. Então, ele que prescreve as toxinas para mim em casos de ter que responder alguma coisa, é ele que está na frente no caso da toxina, porque a gente não é prescritor aqui. No Brasil, a gente já pode prescrever os medicamentos na parte estética, né? Para a estética. toxina, entre outras coisas. Mas aqui, não. Mas eu consigo atuar na área de mesoterapia, comprar as mesclas, tudo normal. Consigo atuar na área de preenchimento normal. Não, nada. A única coisa que exige o médico prescritor, no caso, é o... para a toxina. Que é o que eu não posso estar fazendo por mim mesmo, assim, somente eu. Sozinha. As outras áreas, as outras técnicas normais, você pode estatuar normalmente? Posso. Posso. Até porque, quando eu vim para cá, para poder qualificar os meus certificados também, não basta ter somente os certificados do Brasil. É muito importante ressaltar isso. Por mais que, às vezes, você consiga a qualificação no QQY, que é o nível de qualificação estrangeira, que só vai qualificar o seu nível, que a gente fala aqui, que é o level, de 7 a 10, que para você poder estar trabalhando nessa área, ele não te dá, por exemplo, se você quiser trabalhar como autônomo, a possibilidade de você... como é que é? De estar atuando nessa área. Tipo, você pode atuar como biomédico sendo empregado, né? Em laboratórios, não como autônomo. Na área de autônomo, eles são mais restritos, nesse caso. Aí entra a parte de ter seguro, da sua própria clínica, e para ter seguro, aí você precisa... Eles exigem certificados daqui. Então, ou seja, tudo que eu fiz no Brasil, na pós-graduação e cursos curtos, de curta duração, eu tive que fazer um curso que eles falam updating aqui, para ter certificados aqui, para poder estar atuando, para o seguro poder me aceitar, para eu poder estar atuando aqui na área. Senão, não tem como. Entendi. Eu vou responder uma pergunta aqui, que apareceu aqui no nosso bate-papo. A Nayeli Gomes, ela pergunta, então, como profissional de biomedicina, eu posso atuar em algumas áreas sem especialização e ver qual delas é a minha paixão? Em teoria, sim, que são as habilitações, na verdade, no qual a gente fornece. Por exemplo, aqui dentro da nossa instituição na ESSA, os alunos são habilitados em análises clínicas. Segundo o Conselho de Biomedicina, Conselho Regional de Biomedicina, uma vez que a pessoa, o aluno, ele faz 500 horas de estágio, ele pode atuar naquela área. É claro que é uma atuação que ele pode, por exemplo, 500 horas de estágio, na área, no caso de hematologia, ele sai habilitado para trabalhar nessa área, entendeu? Ela faz 500 horas de estágio em imagem, ele vai poder trabalhar na área de imagem. É claro que não é a mesma coisa que uma especialização. O especialista, ele tem, além do conhecimento de pós-graduação lá do censo, ele ainda tem uma especificidade muito maior, né, com embasamento teórico mais aprofundado do que a habilitação. confere, meninas, o que vocês acham nesse sentido. Mas eu acho que só a estética aqui só pode atuar depois da especialização. Exato. Na área da biomedicina estética, você só pode dizer que é um biomédico esteta com a pós-graduação feita. Antes, você não consegue trabalho na área, não consegue. Como eu falei, eu só me descobri na biomedicina estética a partir do momento que eu comecei a fazer a pós-graduação. Eu não cheguei a trabalhar antes na área. E na área de imagem era como, era um serviço como estágio. Aí estão perguntando aqui, olha só, na ESA eu posso fazer estágio desde o primeiro ano? Agora eu vou contar a minha história, né? Pode. Na verdade, eu comecei como estagiário em análises clínicas no meu segundo período de faculdade. Aliás, a gente já tem alunos aqui da ESA no segundo período de faculdade já em estágio em laboratório. Na verdade, a gente incentiva para que o aluno comece a fazer ter o conhecimento até para ele já descobrir a qual área que ele vai querer atuar. E aí, tem sorte de você ganhar estágio remunerado, você tem uma ajuda de custo para você fazer esse estágio, ou a famosa cara de pau, que a gente vai lá, bate no laboratório e pede, olha, estou no primeiro ano, segundo período de biomedicina, queria conhecer, eu posso vir aqui aprender um pouquinho? Isso é tranquilo, né? Vai muito da empresa para a qual a gente trabalha. Essa tem o convênio, né, com vários laboratórios, com vários locais, apesar que o estágio é uma coisa que o aluno vai atrás, né, mas entende-se que vai muito do processo. A partir do segundo período, que a gente pede para que até o aluno até estava mais, que o aluno esteja até mais adaptado à instituição, possa ir em busca desse estágio. E, claro, né, o que a pessoa vê em relação ao mercado de trabalho, ele está lá no laboratório e dentro da faculdade, isso só vai agregando o conhecimento, né, eu falo que eu estou, esse ano faz 10 anos de formato, já fiz, na verdade, né, já vou para 11 anos de formato, e aí... E o dia compassa rápido. É, pois é, nossa, e aí você tem oito anos da minha vida dedicado ao laboratório, sendo que, isso que depois que eu me formei, e antes de eu formei ainda eu tive os quatro anos da faculdade dentro do laboratório, o qual me ajudou muito durante a minha formação na área, no qual eu sou habilitado hoje, que é de análises clínicas, né, e a Tamir falou uma coisa assim, análises clínicas, a gente que faz análises clínicas, eu sou analista clínico, né, e aí a gente acha assim, não, mas eu vou fazer hemograma o resto da minha vida, vou fazer parasito, micro, o resto da minha vida, não, aí você tem que pensar em que você talvez vai ter que ser o responsável técnico do laboratório, o gerente da área técnica, vai ter que pensar no administrativo, vai ter que pensar nos convênios que pagam o laboratório, o fornecedor, então tudo isso faz parte do processo de estar atuando no laboratório, então entendo que para quem está nos assistindo agora, é abrangente o conhecimento, nada contra você ficar numa determinada área, mas o importante é que a gente tenha sempre essa questão evolutiva, de estar sempre pensando que eu posso pensar um pouquinho mais, eu começo pequenininho e eu estou debatendo aqui com duas empreendedoras, né, duas empresárias aqui, então eu acho que isso é o que seja o norte, né, a ideia da nossa live aqui é proporcionar justamente sobre isso, e aí eu queria que vocês duas para a gente começar já a ir para o caminho no final, da carreira acadêmica, a Tamiris já terminou o mestrado e a Pâmela está no mestrado, contem para mim como que está sendo essa experiência, como foi a experiência da Tamiris e como está sendo essa sua experiência, a Pâmela? Experiência nova, tudo online agora, porque até para ser presencial está sendo online, mas assim, eu falo que a gente tem que amar muito a profissão para poder se dedicar ao máximo, porque não, é uma carreira bonita, porém não é uma carreira fácil, é uma carreira que exige muito esforço da nossa parte, é uma carreira que você vai ter os seus altos e baixos, é uma carreira que a gente pensa sem desistir, mas ao mesmo tempo você ganha um fôlego de não sair da onde para poder continuar e falar não, a vontade de querer ter uma profissão, de ser alguém na vida é que faz superar às vezes as dificuldades, então assim, não é fácil, eu falo para todo mundo, mas eu também falo, não desista, não desista, porque quanto mais a gente se esforça, mais a gente se empenha, mais a gente cresce, mais a gente cresce, quanto todo conhecimento que a gente procura ter ainda é pouco, não é o suficiente, então assim, hoje eu estou no mestrado, está muito, muito puxado, muita matéria, trabalho, eu já estou encaminhando, eu tenho um artigo publicado nos Estados Unidos, de uma técnica que eu fiz aqui em 2016, porém eu demorei um pouco para publicar esse artigo, eu consegui publicar no ano passado, mas eu vou defender esse meu artigo no mestrado, e só o fato da gente ter que se preparar para uma bancada, para ter que apresentar, para ter que defender, não é fácil, exige muito esforço, muito sacrifício, como eu falo, é muitas lágrimas de sangue, mas assim, não desista, se tiver alguém assim, passando por dificuldades, aí eu falo, vai até o fim, não é fácil, mas os dias de glória é muito bom, o começo é difícil, depois, chega uma fase assim, que todas as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Os frutos que a gente colhe é muito, compensa toda essa dor, né, no início. Não adianta, para você plantar, para você colher, você tem que plantar, e a plantação não é fácil, não é fácil, mas a colheita é muito boa. E você, Tamir, já te chamou de tatá. O meu mestrado só foi lágrimas de sangue, mas sim, é desse jeito. Nossa, foi assim, no mestrado também, no começo, as matérias, né, muito, era puxado, porque como eu tinha que estudar, ao mesmo tempo, o meu orientador pedia para a gente trabalhar, então eu tinha que trabalhar dentro, né, de outras pesquisas, ajudar a desenvolver outras pesquisas no grupo, né, no grupo ali que fazia a Iniciação Científica, então sempre foi muito puxado, porque além de eu fazer as matérias específicas, a gente ainda dá todo o suporte da Iniciação Científica do nosso grupo de pesquisa. então eu vivia o laboratório da UFMT, né, fiz mestrado na Federal do Mato Grosso, então era assim, 24 horas, a Lorena também que está aí, que fez na UFMT também, ela sabe que a gente era, não tinha horário, tem sábado, não tem domingo, é orientador mandando mensagem de madrugada, mas foi difícil, mas no final eu acho que tudo compensa, tudo tem um propósito, então se às vezes nasce uma vontade dentro de você, existe um propósito para aquilo, né, então acredito assim, se você tem a vontade, nasceu essa vontade, esse propósito em você, então vai em frente, lute, não desanime, desanime, porque para ninguém foi fácil, para ninguém, para a Pâmela que está lá, a Pâmela está na Europa, então muitas vezes acadêmicos já estão olhando, a Pâmela está lá na Europa, está vivendo de euro, mas ninguém sabe o suor que foi para a Pâmela, ninguém sabe quantas vezes eu quis largar tudo aqui e voltar, exatamente, então assim, está vendo, igual ela falou, foi difícil, ainda é difícil, mas ela está aí firme, para seguir, então para ninguém vai ser fácil, não foi fácil para o Vitor chegar onde ele está hoje, não foi fácil para a Pâmela, não foi fácil, mas nós colocamos algo em propósito no nosso caminho, algo brotou no nosso coração, nós tivemos vontade de fazer, e com certeza o sucesso, quando brota algo e você tem coragem e vontade, o sucesso vem, então se vocês estão na biomedicina, escolheram, permaneçam, trilhem o caminho de vocês, não desanimem, que no final, tudo, no final, se não deu certo, porque não chegou no final, mas dá certo, no final dá certo, é isso. Outra coisa também, eu falo para todo mundo, seja ousado, via cara, a ousadia conta muito, senão não vai, com certeza, a Carla de Pipo, ela mandou uma mensagem assim, boa noite, concluindo o meu curso no Brasil, acho que é para você, Pâmela, concluindo, do meu curso no Brasil, o que eu preciso fazer para exercer a profissão na Europa, no campo da estética, mas sem eu precisar abrir uma clínica? É como eu falei, no caso, não precisar ter o seu próprio negócio, você precisa fazer, traduzir todos os seus certificados no Brasil, preencher o formulário e enviar para o nível de qualificação estrangeira aqui, que é o famoso QQI, que é um órgão aqui de qualificação estrangeira, você encaminha para eles. Mas isso é da Irlanda, Porque cada país vai ter o seu órgão, tá? O QQI representa o Reino Unido e a Irlanda, porque como eles estão juntos aqui, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, né? Ainda. Então, muitas coisas do Reino Unido ainda tem, cabe aqui para a Irlanda também. Então, o órgão QQI, que é o nível de qualificação estrangeira, estou traduzindo, tá? Mas não é escrito em inglês assim. Só colocar a sigla QQI, Irlanda, já vai no Google, vai aparecer tudinho sobre esse órgão. Você tem que preencher um formulário, ter os certificados traduzidos com aquela tradução juramentada que fala, né? Que tem que ser tradução juramentada e anexar as cópias juntos. Por quê? Eles entram em contato com as instituições para saber se realmente os certificados são originais. Para poder te qualificar no nível aqui, para você receber um papel e estar levando nas clínicas para poder ver se as clínicas contratam seus serviços. Você mostra o nível de trabalho que é o que é a biomedicina e a empresa vai saber se ela vai te contratar junto com o seu currículo. E a empresa provavelmente tem o seguro, como eu falei, que é muito importante ter o seguro as clínicas aqui que vai estar cobrindo o seu trabalho. Então, assim, o mais importante é isso, qualificar os certificados primeiro. E depois a empresa vai falar para você se você quer, eu quero que você faça esse mesmo curso aqui, quero que você tenha um certificado desse tal. Ah, é preenchimento que você faz. Vamos fazer um curso de preenchimento aqui. Ah, é laser que você trabalha. Vamos fazer um curso de laser aqui. Talvez a clínica possa exigir que você tenha algum certificado aqui no país, não somente a qualificação dos certificados do país. Mas conta muito, ajuda muito. Pâmela, deixa eu dar uma pergunta. Pode falar. Pâmela, assim, existe aí, por exemplo, aqui a gente tem o conselho de biomedicina que responde, que são nossos advogados. A gente paga todo ano o conselho de biomedicina, então eles são nossos advogados. Eles nos mantêm, lutam pela gente, pela nossa classe, eles lutam pela gente. Existe algo, assim, em questão de internacional da biomedicina ou vocês acabam se tornando profissionais isolados na Europa? Acaba que é um pouco isolado, mas tem um conselho de profissionais da área da saúde. Ah, legal. Aqui. Que você pode se registrar, mas não é como no Brasil. tem que ter um número de registro para ter carinho igual o médico. É diferente. Acaba que fica, a gente atua meio que isoladamente. Você é um profissional, você tem que provar que você é um profissional através dos seus certificados, através de um órgão que vai reconhecer os seus certificados e isso que vai ajudar você a trabalhar aqui. O principal, como eu falei, o principal que exigem aqui é ter a sua qualificação dos certificados e o seguro para trabalho. sem seguro você não pode atuar aqui. Então, essa é a obrigação para o profissional na área da saúde aqui. Não precisa ter um número, um conselho igual um médico e um dentista. Aqui, médico e dentista têm registros. Ah, tá. Nesse sentido. Entendi. Legal. Era bom a gente montar um conselho aqui. Isso, né? Vamos se unir os biomédicos aí. Vamos se unir os biomédicos e lutarem por vocês, até para vocês terem mais licença. Eu acho que se tivesse um conselho internacional de biomedicina capaz que vocês já poderiam estar até aplicando botox. Porque o conselho estaria lutando para vocês, né? É porque falta alguém que luta por nós, essa área. Tipo, eu estou tentando abrir o caminho, estou tentando mostrar, vou aqui nos lugares, apresento que nem, por exemplo, quando o seguro me recebeu os meus certificados, biomédicos, esteta, mas como assim biomédicos, esteta? Entendeu? É diferente a visão deles aqui. Mas aí você tem que mostrar quanto tempo de profissão você tem, qual que é a sua, sabe? Para eles poderem ter a segurança que eles vão estar te dando um seguro e eu não vou, não vou, como é que fala quando a gente pega o, acionar o seguro. Eles têm que ter essa segurança. Então, assim, foram dois anos lutando para eu poder mostrar para eles que eles podiam me dar o seguro, que não ia ter problema. Entendi. está conseguindo o seguro aqui não é fácil. Não é fácil. Entendi. Interessante. Quem sabe, Pamela, você pode lutar por essa causa e abrir e já ser presidente e como é que eu falei. Você é pioneira. É, hoje pelo mestrado... Lutar pelo biomédico aí fora, né? Hoje, pelo mestrado, vai ajudar muito abrir esse campo aqui. Porque o mestrado que eu faço é em harmonização facial. A harmonização orofacial. Então, assim, quando você faz o mestrado aqui na Europa, em Portugal, você já está adquirindo já um certificado de Master Europeu. Então, isso vai facilitar muito. Só que o que acontece? A European Face, que é o instituto do mestrado em Portugal, eles são focados mais em dentistas. porque a harmonização orofacial foca em dentistas. Mas hoje tem... Eu não sei quantas biomédicas tem fazendo lá com eles o mestrado. Mas como... Eles me convidaram para ser embaixadora deles aqui na Irlanda. Então, hoje eu represento esse instituto aqui na Irlanda. e eles estão me ajudando nesse sentido. A gente está fazendo esse projeto para estar atuando como a Biomedicina Estética também, como uma pós-graduação aqui. Ai, que incrível, gente. É isso. Incrível, olha só. Incrível. Nossa. Muito feliz por você, Pâmela. Obrigada. Super feliz, Pâmela. Nossa, imensa. Muito feliz. Quem diria, né? Saiu de Cuiabá. Incrível. Parabéns de Cuiabá. 44 graus. 45 graus. Está no frio da Irlanda e ainda embaixadora do Instituto Europeu, hein? Então. Está fazendo história. Ai, estou super feliz. De verdade. Para nós. As minhas alunas aqui estão falando. Para todos nós. Estão a certeza. Tenho duas alunas aqui falando. Margarete Macedo, que legal. E a Bruna Bergoglia, falou assim, uau, uma inspiração. Que bom, hein? Olha aí, você causando inspiração nos alunos aqui que optaram da biomedicina, que optaram pela essa. Eu acho que isso é muito bacana trazer esse tipo de coisa. É uma pena que a gente está terminando, porque eu acho que dá para a gente ficar horas e conversando. Com certeza. No caso da Pâmela, a gente matava saudades. Também, qual que era o apelido meu e da Pâmela mesmo? Você lembra da faculdade? Ah, não, gente. Quem começou com esses apelidos foi a Lorena. da NASA, vocês lembram? Ah, eu lembro da NASA, óbvio. Não, a galerinha da NASA. Vocês se autodenominaram. Nós somos a NASA. Nós somos tão inteligentes porque antes a gente era a NASA. Gente, eu era ali um peixinho fora d'água, né, Vitor? Na verdade, olha, acho que todo mundo era um peixe fora d'água. ali dentro. E que bom, gente, a gente confessar assim, a gente permanece com essa amizade depois de 10 anos e a gente vê como que as coisas estão fluindo. Eu fico muito feliz de ter convidado vocês, vocês terem topado para a gente estar falando aqui para aqueles candidatos, candidatas do curso de Biomedicina, está participando aqui hoje com alguns alunos meus aqui do curso também. E que bom, a gente, vamos ver se a gente consegue promover mais interações dessas também, convidar vocês para vir de novo. Tamires já é a segunda, né, Tamires? É, estamos aí, precisando, estamos aí. Eu quero uma só de especialista de internacional Capômela, que eu estou apaixonada agora com biomédico na Europa. Olha! Aí, ó! Porque eu, assim, Capômela, para tirar várias dúvidas, porque eu acho assim, eu estou apaixonada pela questão dessa visão da Europa com a nossa profissão. de verdade. Ai, gente, é lindo. Sinceramente, eu acho muito lindo. Eu acho que os estudantes acadêmicos devem ter muita vontade em questão de a gente fazer intercâmbio. Ó, eu acho que ficou muitas dúvidas na cabeça da galera aí. Mas já, já, né, Pâmela? Já, já a gente faz outra. Já, já a gente faz outra. Ficou focado nas perguntas aí. Vou fazer um alarme só de perguntas e respostas aí do pessoal. Vou conversar com os alunos aqui, ver o que eles topam. Com certeza vai topar. Né, Pâmela? Aí você vem de novo e a gente fala aqui. Vamos. A pergunta dos alunos. Pâmela e Tamires, estão aceitando estagiário? Opa, vamos. Pâmela, você está aceitando estagiário? Porque dá uma voltinha na Europa, quem sabe um dia. Né? Pode vir, gente. Pode vir. Não vou achar ruim, não. Ai, que chique. Dá uma volta na Europa. Muito chique. Mas eu estou aceitando estagiário para o meu laboratório, hein, gente? Pode vir, gente. Manda aí o... O currículo? Manda aí o directs aí no Instagram que a gente vai respondendo aí. Ah, isso seria legal também, né? Eu acho legal vocês divulgarem também. Vocês têm o Instagram de vocês, se vocês queiram divulgar. Para caso... Pâmela tem o Instagram e o seu é comercial, né? Tenho dois, né? Tenho o particular e o da clínica. Quem quiser seguir da clínica, Bela Vich Clinic. Depois, acho que você pode estar colocando, né, Victor? Eu peço para colocar aqui. É, para mostrar como escreve. E o meu, Pâmela, com PH, né? Se não se falava com a Pâmela, ninguém vai achar. Pâmela Priscila. Você, Tamires? O meu é o Lab Diagnose e o Tamires Gásquez. Legal. Gente, e aí, para a gente encerrar, depois desse bate-papo que a gente conversou aqui, a nossa instituição, a ESSA, é uma escola superior de faculdade, né? Uma escola superior de ensino São Francisco de Assis, católica, é uma faculdade católica. A mantenedora são os padres capuchinhos, né? E o que... Toda a vivência, né, que a gente tem como missão baseada nos valores de São Francisco de Assis, é o que molda a missão da instituição juntamente com responsabilidade social. O que vocês falariam para os alunos que decidam optar por essa instituição? Eu sei que vocês conhecem tão pouquinho, mas acho que seria associar à escola, mas também à profissão da biomedicina. Você fala a escola em si da ESPRA, né? Isso. Assim, eu não conheço tanto a instituição, mas como eu vejo que é por padres, né, a diretoria toda é questão de padres que coordenam, que auxiliam na instituição, né? Uhum. Então, aí tem o nome, né, tem igual São Francisco, pensando em São Francisco de Assis, foi dia dele e que dia? Domingo. Domingo, foi dia de São Francisco de Assis e, primeiro, São Francisco de Assis largou tudo e se viveu para doação, né? Quem escolheu a instituição, às vezes, né, e a biomedicina tentando casar os dois na questão de se doar, né, de toda a história que tem, eu vejo que hoje a biomedicina, ela também é uma questão de doação humanitária. Igual, nós fizemos trabalho, durante o meu mestrado, nós visitamos lugares ribeirinhos, comunidades bem carentes, né, a gente foi numa região de garimpo para poder fazer a coleta, então, a gente trabalhou, né, se doando para aquele pessoal sem condição. Então, a biomedicina, hoje, ela pode fazer esse trabalho que está baseada, fincada na instituição, que é se doar e ajudar o próximo. E a biomedicina tem muito isso. olhando que nós, profissionais da área da saúde, a gente, a maioria das pessoas que a gente está trabalhando, que vem até a gente, elas não estão felizes com alguma coisa, né, ou elas, como no laboratório, por exemplo, ninguém quer ir no laboratório, ninguém está ali no laboratório feliz. então, ele está indo porque está com uma suspeita de alguma doença, está querendo fazer um check-up, então, é interessante essa doação, né, até a gente ajudar os descontos daqueles que têm SUS, né, a gente ter uma visão mais humana justamente porque as pessoas que vêm até a gente, elas estão vindo não felizes, né, ou se queixando de algo, né, acredito que na Pâmela também muitas chegam para ela, ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, e existe, é necessário ter essa parte humana para a gente se, para a gente conseguir se comunicar com a outra pessoa, porque se você não tem essa parte humana, essa parte de doação, tanto na parte de caridade como na parte de sororidade, né, que fala, você não vai ser um bom profissional, isso vai refletir para você e não ser um bom profissional, isso é exemplo, né, igual a Pâmela, né, que inspira, é exemplo, o Vitor é exemplo, então você acaba não se tornando, a gente só se torna exemplo quando a gente se doa de alguma forma, né, então é isso que eu tento casar a instituição com o curso de biomedicina. E você, Pâmela, o que você tenta casar a instituição, mas no sentido da questão, eu acho que para você foca na autoestima também, né, é possível nesse sentido? Muito. Muito. É, você fala na instituição São Francisco, né? Isso. Para mim, fica um pouco difícil falar, porque eu falei para vocês, hoje eu estou fora do país, eu não estou conseguindo entrar, estou meio que me sentindo fora mesmo, mas o que eu posso dizer? A faculdade, onde se escolhe fazer o curso, é muito importante, a escolha, da onde você vai fazer a sua formação, isso vai contar muito para o seu currículo, tanto nas horas de estágio, né, que a instituição fornece, no acompanhamento dos professores, com os alunos, então, assim, é sempre importante as pessoas estarem pesquisando sobre isso e vendo o quão importante é os profissionais que trabalham no local, né, a história de vida dos profissionais, eu acho que, eu não tenho muito, não sou, acho que, uma pessoa certa, muito o que falar, Vitor, sobre, mas eu vejo... É, mas a ideia, na verdade, não é só simplesmente na ESFA, mas é no sentido da questão dos valores são franciscanos, eu acho que a questão, o Gota Mies falou da doação, o nosso lado, eu acho que foca muito na questão humana, né, eu acho que você lidar também, atrelar esses valores, justamente com a humanização do processo, no caso, você ter que lidar com a autoestima, restabelecer a autoestima de muitas pessoas, que vai procurar, não só para o momento estético, né, para dar uma melhoradinha aqui, mas, sabe, tentar dar um up, realçar alguma coisa, valorizar-se mais, eu acho que isso também se faz necessário, mas, eu quero agradecer vocês, o tempo aqui já está, olha, era uma hora, já está uma hora e vinte já. Ai, que delícia, nem vi passar. Gente, eu quero muito agradecer vocês, eu quero muito que vocês sejam muito felizes no trabalho de vocês, isso aqui é só um, pontinha da abertura do que a gente tem, quero convidá-las vocês para vir mais vezes, nem que a gente faça mais essas atividades aqui online, a pandemia trouxe isso também, permitiu a gente estar juntinho, mas ao mesmo tempo, na distância, e eu quero muito agradecer pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado, Pâmela. Obrigada, Pâmela. Obrigada, beijo, Tamires, bom revê-la. Obrigada, beijo, Pâmela, bom ver você, estou super feliz. Sinta-se abraçados. Sinta-se abraçados, com certeza. gente, para vocês que estão assistindo a gente aqui, muito agradeço a vocês que estão aqui, aquelas pessoas que participaram, os alunos que estão aqui também, que participaram, essa live, ela vai ficar gravada aqui, no canal da ESA, no YouTube, e depois vocês podem ir lá e assistir, a gente pede sempre para que vocês possam compartilhar essa live, e dar um like aí, para a gente conseguir fazer com que mais pessoas assistam a nossa live, e conhecer um pouquinho só do curso de biomedicina. E aí, para quem quiser conhecer o curso de biomedicina aqui da ESA, a gente está disponível, eu sou o coordenador Vitor, eu sou o coordenador do curso, e a gente vai estar disponível para atendê-los da melhor maneira possível. Tá bom? Gente, muito obrigado por vocês. Beijo. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera.